Nem sempre é fácil dizer, sinto muito ou me desculpe. E mais difícil ainda é sentir isso. Deus quer que fiquemos arrependidos de qualquer mal que tenhamos feito. Arrependa-se de seus pecados, reconheça o erro e peça perdão a Deus. Pois Ele estará sempre disposto a te ajudar. Só Jesus pode apagar os nossos pecados. Um beijo da Sofia.